Olá pessoal de novo ele correia leal fazendo agora um voozinho aqui nessa tarde aqui do dia 14 de julho e eu vou tá rodando espaço aqui vou levantar ele aqui para não poder dar uma brincada aqui no bairro agora no decorrer da tarde aqui eu vou usar o aplicativo lit é o drone é o espaço é como eu falei e um celular samsung s5 new edition para me fazer aqui esse voo esse mais tá bem estourado que eu tava mexendo aqui agorinha e deixei o o is aqui muito aberto e mas eu vou regular ela aqui e a exposição dele aqui tá muito aberto e eu tô fazendo voo aqui utilizando wi-fi não tô usando o cabo o tg eu vou deixar aqui no automático por enquanto eu vou levantar o voo e refaça as configurações aqui essa aqui é a configuração da câmara de vídeo gravação iniciada vamos fazer o voozinho aqui levantar ele aqui eu vou só ao redor da de casa que vem aqui dando um voozinho aqui no bairro aqui só para só para poder dar uma aquecida aqui nos motores bom gente ó eu vou trabalhar esse mais de uma forma então eu vou deixar ela mais exposta um tiquinho eu vou clarear mais ela até porque tá meio que tarde aqui então tem aqui ó o iso né tá eu vou deixar eu vou mexer no no obturador aqui para poder deixar ela aqui numa tonalidade boa que eu vou trabalhar um filtro nela e depois eu vou estar mostrando aí pra vocês como que vai ficar aqui essa imagem editada vou deixar aqui em 200 240 vamos deixar em 240 aqui a abertura tá em 2.6 e 10 a 1.0 1.3 a exposição aqui o iso 100 então vamos lá vamos dar uma caminhada aqui é uma voada aqui nessa praça essa imagem aqui que vocês estão vendo na tela é a imagem é que eu tô gravando a tela do meu celular né seria a imagem do celular a imagem que eu tenho de retorno eu tô dando umas navaiada aqui porque eu tô fazendo sem óculos vr box e eu fico meio desequilibrado aqui sem quando eu vou sem óculos mas só para fazer uns testes aqui mesmo ó repara com meu sinal já acabou o sinal do rádio distância de 73.8 aqui eu tô com interferência zinho aqui aí pode ver que já praticamente acabou o sinal de transmissão de vídeo e o sinal de do rádio dois pique no vermelho o satélite tá bom bateria bateria do rádio academia de ginástica aqui embaixo essa imagem do celular que a gente tem de retorno ela não é muito boa então por isso que ela é meio que estourada assim mas repara que a câmera travada aqui eu não tenho mais aquele sombreamento que me dá a câmera automática as vezes fica escuro as vezes é fica claro demais tem gente brincando aqui no campo não tem na quadra aqui não tem ninguém eu tô a 30.3 metros de altura 72 de distância e eu tô voando a 5 6 km por hora eu tô usando ISO 100 o obturador aqui meu tá 1 barra 240 a abertura tá em 2.6 e uma exposição aqui tá variando agora mesmo tá com 1.7 olha aí mas ficou bem clara o tempo aqui não tá ensolarado aquele solzão aí impressão aqui na tela do celular que tá o solzão mas é por causa é do obturador né que eu alterei agora vou fazer um giro aqui ao redor dessa torre é uma torre de transmissão 2.4 5.8 e e fibra ótica eu vou dar um giro 360 aqui pra vocês reparar que a minha imagem ela tá paralisada ela tá travada nessa configuração independente pra se eu virar pro lado do pôr do sol ou pro outro lado a imagem minha o foco é um só então eu não vou ter aquela diferença de imagem e aí e aí eu pode vir lá na frente lá que tá aquele estouro clarão lá porque tem um sol né o pôr do sol tá lá e aí e eu vou girando aqui ao redor dessa torre e aí eu tô bem embaixo dela aqui pilotando pode ver aqui no mapinha nessa parte azul aqui essa bolinha que eu tô passando por cima de mim aqui mesmo essa bolinha azul que vocês estão vendo aqui no lado direito embaixo é seria o meu celular né o rádio esse é o azulzinho rádio o h é onde a aeronave saiu e eu tô rodeando a torre a torre tá entre esse h e entre a aeronave tá no meio aqui já deu mais ou menos estouradinha mas faz parte da configuração que eu quis fazer né pra mim poder tá trabalhando um filtro aí tô com 18 satélite o modo tripode aqui que aquele modo de filmagem né pra dar uma melhor estabilidade tá acionado e agora eu vou aqui por rumo da rodoviária aqui daí e do colégio tô tendo um cuidado aqui pra não tá filmando o quintal do vizinho aqui ó aqui é o colégio ó aqui é o colégio ó aqui ó eu vou passar por cima dele ó 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 Essa foi a configuração que eu pedi Que eu quis colocar Para eu poder estar fazendo o meu efeito de filtro Que eu vou mostrar para vocês Logo após essa filmagem E pode ver que o meu sinal aqui acabou Estou a 129, 130 de distância Eu não tenho mais sinal Pode ver O meu rádio já está oscilando Um pique, dois piques no vermelho E minha transmissão de vídeo também E mesmo estando oscilando Vocês podem ver que eu não perco o retorno de vídeo O meu vídeo é Estou tendo um vídeo muito bom aqui Agora eu vou colocar na parte automática Isso, agora isso aqui é automática Pode ver que deu uma escurecida na imagem aqui As vezes para olhar assim Fica mais bonito O retorno pelo celular Mas para edição já atrapalha um pouco Nota que vai dar o sombreamento Ele clareia e sombreia Clareando Então isso aí Agora eu vou voltar Para o modo manual de novo Que já está a minha configuração Vou continuar nessa daqui É porque eu acho Como eu falei Eu acho melhor para mim poder trabalhar Fazer as minhas edições Porque quando trabalha muito no automático As vezes Não que seja impossível fazer isso aí Mas dá mais trabalho E desse jeito aqui Eu acho melhor que eu vou ter mais definição da imagem Para não poder estar Trabalhando aí As minhas tonalidades que eu quiser nela Então é isso aí Foi só um vouzinho rápido aí Para a gente fazer Uma distração mesmo aqui Só para distrair um tiquinho E eu vou trabalhar essas imagens As originais mesmo Que está no cartão de memória do drone E vou postar para vocês ver Como é que vai ficar Essas imagens aqui Depois elas trabalhadas aí Então valeu pessoal Fica aí Um abraço para todo mundo aí Tchau Tchau Tchau